O Ojo do Sol Sob o Ojo do Sol, rei, desfilam milhares Montado num cometa, um cavaleiro anuncia A hora de acuário, a hora de acuário, a hora de acuário Coroado pelo voo, vestido pela nuvem Descendo a pirâmide que sobe ao céu Após a adormecida, eu vim, eu venho, eu vou Após a adormecida, eu vim, eu venho, eu vou Montado num cometa, um cavaleiro anuncia Aura já, aura já, aura já, aura já, aura já